O prolapso uterino corresponde à descida de útero para o interior da vagina. A vagina causada pelo enfraquecimento dos músculos, que mantém os órgãos dentro da pelve na posição correta, sendo assim considerada a principal causa de útero baixo. Entenda o que é o útero baixo e principais sintomas.Apesar de SER mais comum em mulheres idosas, ou que tiveram vários partos normais, esta alteração também pode ocorrer antes da menopausa, ou durante a gravidez? Música Música Quando o prolapso uterino é menos grave, os sintomas podem não ser observados. No entanto, ao serem identificados sinais e sintomas indicativos de prolapso uterino, é importante consultar um ginecologista, para que se possa confirmar o diagnóstico, e iniciar o tratamento. Música Prolapso uterino na GRAV e DEZ ou prolapso uterino na gravidez, é MUITO raro, é, pode ocorrer antes ou durante a gravidez? Música Além disso, o prolapso do útero na gravidez, pode levar a infecção cervical, RETNC cedilha ativa urinária, vírgula aborto espontâneo, é, ao trabalho de parto prematuro. Música Por isso deve-se seguir todas as orientações do obstetra, para diminuir o risco de complicações. Música Como é feito o TRATAMNTO, o tratamento do prolapso uterino, é estabelecido de acordo com o grau de descida do útero, podendo ser indicada a realização de exercícios. Para fortalecer os músculos pélvicos, que são os exercícios de QGEL. Música Veja como fazer os exercícios de QGEL. Além disso, o uso de cremes, ou anéis contendo hormônio, para serem aplicados na vagina, poderão ajudar a restaurar o tecido vaginal. No entanto, quando se trata de prolapso uterino grave, somente a cirurgia poderá ser eficaz. Música De acordo com a indicação do médico, a cirurgia pode ser feita com o objetivo de dois pontos reparar o útero. Nestes casos o cirurgião, repõe o útero no seu local, mantendo dentro da vagina através de um aparelho chamado peçário, E, procede a colocação de próteses, chamadas redes, que mantêm o útero na sua posição, ponto e vírgula retirada do útero. Nesta cirurgia ocorre a retirada parcial ou total do útero, E, geralmente V é feita em mulheres na menopausa, ou quando o prolapso é muito grave. A esterequetomia é eficaz na cura do prolapso uterino, porém poderá desencadear menopausa imediata, se os ovários também forem retirados. Música Veja o que mais pode acontecer após a retirada do útero. Saiba, como é a recuperação da cirurgia para o prolapso uterino. Música No entanto, outras causas que contribuem para a ocorrência do prolapso, podem ser dois pontos partos múltiplos, ponto e vírgula minopausa devido, a redução do hormônio estrogênio, ponto e vírgula sequelas de infecções anteriores na região da pele, ponto e vírgula obesidade e ponto e vírgula levantamento excessivo de pesos. Além destas causas, tosse crônica, constipação intestinal, tumores pélvicos e acúmulo de líquido no ABDOM é causão, aumento da pressão no abdômen, e na pélvica, e, por isso, também podem causar prolapso uterino. Música O diagnóstico do prolapso uterino, é feito com exames clínicos, que avaliam todos os órgãos da pélvica simultaneamente, além de exames ginecológicos, como a colposcopia e esfregaços vaginais feitos pelo ginecologia, para avaliar a melhor forma de tratamento. Veja quais são os principais exames solicitados pelo ginecologista. Música 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 Música